Muita gente acredita Olha, eu entendi Papasso, Ash, Misty e Brock continuam a... Tudo bem, um exercício vai me deixar em forma pra Liga Joutô Tenho que admitir, estou impressionada, Ash Pokémons Ah, Lisa Estão cansados Você sabe Um aqui por perto, você sabe Uma cidadezinha linda Cuide pra ver as garotas Dispensa desapareceu Mãe! Pikachu! Puxa que pião! Os irmãos devem ter alguma coisa, porque é um aparecimento ruim Quando ele desapareceu Eles estão dentro de como se É, eu vou ensinar Ou não, na verdade Meu nome é Twilight E aí, é o drama Gabi Gomes não valeu nenhum O que é 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 a história Eu vou te dar a vida Por uma boa trabalho, Nactava Eu vou te dar a vida É claro que sou eu. Socorro, Esco. Mãe, mãe, dado de água. Sim. Uma coisa, Charizard. Vamos tirar a mole daqui. Ah! 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 E não sei se é um bravima, mas, ah gente, nunca é um filme inteiro! Nem eu! Ah! Cadê a gente? Ah! 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 Obrigado.